E aí galera, mais um vídeo aqui pro nosso canal secundário, rapaziada, no vídeo de hoje bora dar uma olhada aqui na partida do Bruno Henrique contra o América Mineiro O Bruno Henrique foi muito bem, aí fez até gol ontem, o time do Flamengo usou um time meio misto aí, né, alguns jogadores foram convocados e tudo mais não estão disponíveis O Rogério Senna também não tá disponível, né, ele tava, pegou lá a maldita Mas enfim, deixa aquele seu like aí por favor que é muito importante, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal secundário também Hoje teremos, teremos, teremos aí novos vídeos da Seleção Brasileira, mas por enquanto bora aí, vamos ver aí o Bruno Henrique O Bruno Henrique é monstro, né, rapaziada Primeira jogadinha dele aqui, cara, dando uma segurada na bola, recuando aqui de boa, né, tranquilão Recebeu uma bola na frente Uh, foi pênalti com um minuto de jogo Caraca É, realmente, e não foi pênalti, foi cancelado o pênalti? Tava impedido? Talvez tivesse impedido o Bruno Henrique, né Deixa eu ver aqui se mostra o replay por esse ângulo Tá com cara, diz que tava impedido pra cacete o Bruno Henrique, né Olha lá, ó, é, tava impedido, hein Um pouquinho só, né, aqui ó, deu pra ver aqui, tava impedido um pouco Deve ter sido no lado aqui o pênalti, né Conseguiu triblar o goleiro, realmente foi pênalti, né, mas acho que tava impedido Enfim, tentou dar uma dominada, aí fez uma tabelinha com o adversário Aí a bola depois acabou fugindo Agora, ah, não arriscou o passe ali, tentou recuar Na meiuca ali agora, bate e rebate Michael, a lenda Nossa, o Bruno Henrique é altão, né, irmão O Bruno Henrique é gigantesco, né Na bola aérea ele é monstro Aqui tentou a jogada Quase que o passe dá certo Tentou uma tabelinha agora com o Vitinho Golaço, irmão Bela bola do Vitinho, hein Linda bola do Vitinho, cara Aí ficou fácil pro Bruno Henrique, né Tranquilão, concluiu na frente do goleiro Que bola do Vitinho, cara Perfeita, ó Tinha um espaço pequeno ali pra dar aquele passe, né Belo gol, cara, belo gol Bela jogada aqui do Bruno Henrique e do Vitinho Quem precisa de Everton Ribeiro Esses caras aí, né, cara Gabigol, Pedro Nem precisa de ninguém não aqui, ó Bota o Rodrigo Muniz aí com o Bruno Henrique e o Vitinho E fechou o voo, hein É noite Aí o Bruno Henrique aqui agora Tentou uma bola ali pro Felipe Luiz Não deu certo Cortando pro meio agora Passou de dois, fácil Tentou na tabela, mas não deu muito certo Michael também tentando fazer alguma coisa, mas Não deu muito Enfim Já estamos no segundo tempo aqui agora Tentou um toque pro meio ali Não tinha muito espaço, né, rapaziada De novo botando a velocidade aqui Caraca, o Michael Coitado do Michael, irmão Na moral, olha a bola que o maluco botou Acho que era o Gerson, né Caraca, irmão Olha o Michael Correndo pela vida dele, né, cara Parece aquele personagem lá Tipo o Jerry Do Tom e Jerry Aquele Esqueci o nome Que tinha uma dinamite Que corria pra caramba Que era um ratinho Corria pra caramba, mano Esqueci o nome dele Mas na moral, muito parecido Olha o Michael, irmão Pegou a bola, né É isso aí Tem que botar o Michael pra correr mesmo, irmão Tem que botar esse moleque pra correr Enfim, mais uma vez na velocidade aqui Ganhou muito bem Caraca, irmão Pô Ele ligou um cavalo, Bruno Henrique, né E aí conseguiu a cavadinha ainda Mas é isso, irmão O Bruno Henrique Olha o tamanho da perna desse maluco, cara Eu já te falei isso várias vezes É o Usain Bolt do Brasil Enfim Tabelinha aqui também Segurando lá na frente Sofreu a falta O Pedro entrou agora aqui no jogo Eu acho Pelo que o narrador falou ali, né Enfim Sofreu uma falta ali Não foi nada O jogo ficou tranquilo, né, rapaziada 2x0 O que que vai fazer agora, né, irmão Não tem que inventar a morda Segura o jogo aí Vai tranquilo Desse time do América Mineiro aí também Não é um dos times mais competitivos Que o mundo já viu Né, eles começaram muito mal Aí o Brasileirão É isso, cara Segura o jogo aqui Agora na meiuca ali Usa os jogadores habilidosos, né Bruno Henrique É, Gerson E tudo pra segurar o jogo ali na meiuca Não tem muita Não tem muita história Não tem que criar muita coisa, né Enfim, dá pra ver que o Flamengo Diminuiu o ritmo bastante aqui, né Arão Dyke Mas teve mais uma chance, ó Segurando a bola lá na frente Tentou uma tabelinha com o Gerson Eita Tentou o chapéu, hein, irmão Caraca Aquilo Ó o Bruno Henrique Aí sim, Bruno Aí sim, rapaz Ó, de primeira Se o cara não faz a falta, ele pega, hein Se o cara não faz a falta, ele pega aqui Com certeza Aí ficou bolado, né Porque ia ser um lance lindo Enfim, tentou tocar no Michael Trabalhou aqui com o Diego De novo Perdeu a bola aqui Mas conseguiu arranjar um Conseguiu jogar pro lateral E é isso, rapaziada Acabou aqui o vídeo Já começou um anúncio do nada, irmão Já começou dois anúncios do nada, irmão Três anúncios na cabeça É assim que eu gosto É isso aí, irmão Mas é isso, rapaziada Acabou aqui o vídeo, então O lancezinho mais legal do Bruno Henrique No jogo foi aquele chapéu Que o cara segurou ele ali, né É, e fez esse lance aqui Fez um gol também Um belíssimo gol Jogada linda ali com o Vitinho Deixa eu ver Já passou Conseguiu quase fazer um gol de cabeça É, até aqui o gol, né Lindo Linda a bola do Vitinho Tranquilidade do Bruno Henrique Na saída do goleiro Sensacional aqui, rapaziada E é isso Bela partida, mano Belíssima partida do Bruno Henrique Provou que pode Que realmente é um dos craques do Flamengo Né, mesmo com o Flamengo aqui Sem grandes jogadores É, os jogadores principais aqui Os titulares Bruno Henrique jogando muito bem Rodrigo Muniz também Aguentando aqui A tarefa dele, né Que é realmente É isso, irmão O Bruno Muniz É, o Bruno Muniz Não, desculpa Olha só a confusão Que tá rolando aqui Mas É, o Flamengo tem três atacantes Muito bons Né, muito competentes O Gabigol, o Pedro O Rodrigo aqui também Que provou mais uma vez ontem Ser um maluco que Consegue jogar tranquilamente Como titular Né, um cara que tem um nível alto Ainda de brasileirão aqui Fez um golaço aqui O Rodrigo Muniz também E belo gol aqui do Vitinho Do Vitinho Do Bruno Henrique Junto com o Vitinho ali Vitinho provando também Que é um bom jogador Né, apesar de muita gente Zoar ele e tudo mais Mas é, o Vitinho Quando quer jogar bola, irmão Ele sabe jogar E É isso Beleza, rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Então Se quiser que eu traga mais vídeos Aqui do Bruno Henrique É, olhando partidas aqui De jogadores No Brasil No time do Flamengo E em outros times também Que eu costumo trazer Igual São Paulo Grêmio e tudo mais Deixa aquele seu like aí Por favor Não esquece de comentar Sugestões de vídeos também Que é muito importante E É nóis Beleza? Tamo junto Pessoal Um grande abraço Então Valeu E Até o próximo Tchau 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 Tchau